Agora, seguindo para Brasília, um levantamento aponta que mais da metade dos novos seguidores nas mídias sociais de aliados do presidente Jair Bolsonaro são robôs. Olha a Paola Cuenca de novo aqui conosco. Paola, quais os detalhes dessa notícia? Como descobriu-se isso? Olha, foi uma plataforma chamada Bot Sentinel, que na tradução seria a sentinela de robôs, que conseguiu fazer essa descoberta. Mas para a gente entender melhor essa notícia, tem que voltar um pouquinho ali no início da semana, porque na segunda-feira saiu a notícia de que o bilionário Elon Musk fez a compra da rede social Twitter. E é nesse sentido, desde esse anúncio na segunda-feira, que diversos perfis de políticos que são aliados ao presidente da República Jair Bolsonaro e do próprio presidente da República passaram a ganhar milhares de seguidores. A deputada federal Carla Zambelli, por exemplo, ganhou cerca de 101 mil novos seguidores desde o anúncio dessa venda do Twitter para o bilionário Elon Musk na segunda-feira. E diante desse aumento, então, de tantos seguidores, é que a plataforma Bot Sentinel identificou que mais da metade desses novos seguidores seriam de perfis robôs, perfis inautênticos, que é uma pessoa real ali por trás dele. A análise feita colocou em consideração esses novos seguidores da deputada federal Carla Zambelli, também do ex-ministro da Infraestrutura, Tercísio Gomes, do senador Flávio Bolsonaro, de General Heleno, que é ministro aqui do governo Bolsonaro, e também de Damaris Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. E concluiu que desses novos seguidores acumulados ao longo dessa semana, 67,4% são perfis, na verdade, de robôs. Quando a gente analisa, por exemplo, Carla Zambelli, como eu comentei, ganhou muitos seguidores, mais de 100 mil seguidores, cerca de 54 mil são de perfis identificados como inautênticos, como robôs. Tercísio Gomes foi o que apresentou o maior número de robôs entre esses novos seguidores. Isso porque ele conseguiu 83 mil novos seguidores, só que cerca de 60 mil deles são de perfis robôs, então uma grande parte ali de perfis inautênticos. Cabe a gente lembrar que esses perfis robôs que atuam, principalmente ali dentro do Twitter, eles podem ser utilizados como uma forma de colocar algum assunto mais em destaque. Pode ter ali um fundo político nessa manifestação, porque a gente lembra que o Twitter tem aqueles trending topics, os assuntos mais comentados. E no momento em que alguém fez uma publicação e esses robôs fazem uma replicação dos tweets colocados, comentam o mesmo assunto, se torna um dos trends tópicos, um dos assuntos mais comentados e outros usuários que podem nem ter ligação aos perfis que fizeram as publicações originais, passam a ter essas publicações como sugeridas. A própria rede social faz com que esses assuntos mais comentados cheguem a outros usuários. Então, por isso, há essa sentinela de robôs e se olhar atento a perfis inautênticos ali dentro do Twitter. Interessante, hein, Paula? Principalmente essa explicação do porquê. Vamos girar um pouquinho os nossos comentaristas. A notícia é interessante, gera polêmica, começando pelo Ricardo Salles. Então, Salles, quem tem mais seguidor em redes sociais e política, cada vez mais andando de mãos dadas, tem mais força e ter seguidor falso é jogar sujo? Olha, eu não sei. Essa narrativa que a Paula Coica nos trouxe me lembra um pouco a que a gente leu na semana passada, que saiu na imprensa, em vários órgãos de imprensa, sobre o que a Anitta teria feito para crescer no Spotify com aquela música lá, uma daquelas músicas que ela lançou. É justamente esse tipo de estratégia que dá um número, né? Número de faz subir a relevância, faz subir o algoritmo. Eu não sei exatamente como isso funciona, não é a minha área. Felizmente, não fui citado aí com essa história dos robôs, porque na minha conta não houve grande alteração. Mas eu não sei se essa estratégia de robôs, se isso faz muito sentido. Até porque robô não vota. Então, não faz sentido você ter robô trabalhando para político ou para quem quer que seja. Funcionou, talvez, para subir a música da Anitta lá no Trend Topic, mas para eleição não serve. Agora, talvez sejam esses robôs também que estão votando no Lula, porque ao contrário do que a gente vê nas ruas, Bolsonaro sai às ruas é ovacionado, o Ciro Gomes é xingado, o Dória é ignorado e o Lula nem na rua sai. Então, em algum momento, essas coisas vão se encontrando. Olha, para mim, essa história dos robôs, na verdade, ela conta um roteiro, ela tem um roteirinho, ela tem uma narrativa muito interessante. Quando o Elon Musk anunciou a compra do Twitter, enfim, agora dizem até as más línguas que isso pode azedar, que as ações da Tesla caíram muito, enfim, a gente não sabe como vai acabar esse caso, mas o fato é, teve a venda do Twitter anunciado. Todos os bolsonaristas comemoraram muito nas redes sociais e, em seguida, vários deles, inclusive políticos, pessoas com mandato com cargo público, vieram no Twitter publicando, olha, de repente ganhamos 50, 100 mil seguidores num dia só. Então, isso tudo já é efeito do anúncio da venda do Twitter para o Elon Musk, que, obviamente, é ridículo, porque isso tudo vai passar ainda por uma burocracia, para os órgãos americanos e até essa compra, se concretizar a Elon Musk efetivamente fazer alguma mudança no Twitter, ainda vai levar tempo, pode chegar até o final do ano. De qualquer forma, essas pessoas, no dia seguinte, já deram por fato de que aquilo era um reflexo das mudanças, de mudança na política do Twitter, que supostamente subestimava o número de seguidores que essas pessoas tinham. E aí, algumas interfaces, alguns perfis com entendimento de tecnologia, da computação, da informática, foram justamente fazer essa pesquisa, essa averiguação, para saber se isso de fato era realidade. E aí, eles descobriram isso. Eu estou aqui vendo, por exemplo, o que que eles Bob Sentinel dizem, e outros dizem, ah, o Flávio Bolsonaro ganhou 46 mil seguidores nessa semana, ou num dia específico. Mas esses 46 mil, essas 46 mil contas tinham sido criadas na segunda-feira. Aí, eles vão falando do Tarcísio Gomes de Freitas. 64 mil contas que passaram a seguir o Tarcísio Gomes de Freitas também foram criadas na segunda-feira, o que obviamente aponta para a inautenticidade desses perfis. Você cria uma onda falsa para sustentar aquela narrativa de que o Twitter é contra os políticos de direita, que é contra o pensamento de direita, que, portanto, minimizava ou subestimava o número de seguidores que essas pessoas têm. Mas, na verdade, isso foi falsamente inflado, o número de seguidores, por robôs, por contas inautênticas criadas nessa semana. Então, veja como tudo que tem por trás dessa narrativa é falso. É óbvio que robô não vota em eleição, mas ele pode ajudar a criar uma narrativa segundo a qual a direita é sempre escanteada pelas redes sociais, pelo Twitter, pelas big techs. E isso não é verdade. A gente não sabe nem se é fato que agora essa compra do Elon Musk, caso ela seja de fato, caso ela siga adiante para o Elon Musk, se isso vai ter uma reviravolta que seja efetivamente favorável para o pensamento de direita. Tudo isso ainda tem que ser, a gente ainda vai ver o final dessa história. O negócio não foi concretizado, mas, mesmo assim, há expectativas. Havia uma desconfiança do Twitter e agora, com esta mudança, a confiança voltou e, evidentemente, as pessoas voltaram a apostar no Twitter. E aí, o que acontece? Esse processo é mundial. A gente viu a mesma tendência nos Estados Unidos, em outros países, e, fortemente, aqui no Brasil, não só políticos, mas jornalistas também, receberam muitos novos adeptos, ou seja, seguidores. E eu devo dizer o seguinte, são empresas privadas que têm lá os seus segredos e as suas maneiras de agir. E o algoritmo, que é o grande administrador da rede, que define o que sai e o que não sai, é um segredo de Estado que poucos dominam, mas alguns dominam e sabem exatamente como fazer para manipular esse algoritmo. As pessoas entram nessas plataformas, e todas, entendem que, quando ela publica algo, todos os seus seguidores têm acesso. Isto não é verdade. Te enganam. Na verdade, o algoritmo é que define para onde vai cada mensagem. Isto aí é resultado, sim, de uma mudança no perfil da plataforma. Uma mudança no perfil da plataforma.